Olá meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês de um notebook gamer que é simplesmente sensacional, o modelo Legion 5i. Gente, esse é um notebook de altíssima performance da Lenovo, inclusive ele está até em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu vou aproveitar para deixar o link de referência dele na descrição, quem quiser é só acessar para poder conferir todos os detalhes, todas as informações, a ficha técnica, tá bom? E o bacana é que ele está com uma promoção muito boa, então para quem está procurando um notebook mais potente, acho que vale super a pena dar uma conferida. Eu também sempre tento fazer uma pesquisa de preço para tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil, e aí eu deixo o link aí na descrição para vocês poderem verificar. O legal desse notebook é que ele já vem embarcado com o Core i7, o modelo 10750H, esse é um processador de altíssima performance, galera. E esse é um notebook que, ele é um notebook gamer, mas que você pode utilizar tranquilamente em um ambiente corporativo, tá? Se você mexe com software de edição de vídeo, edição de foto, se você utiliza AutoCAD, programas que são mais pesados, né, de você utilizar no dia a dia, gente, esse modelo de notebook é simplesmente sensacional. Processador Core i7 da Intel, ele vem com 16 GB de RAM. Para você que não tem uma noção, os computadores aí, mais de entrada, às vezes tem 2 GB de RAM, às vezes 4, os melhores aí vem com 8, esse modelo vem com 16, galera. É muita coisa de memória RAM, e isso é totalmente necessário para quem quer jogar, e também para quem quer trabalhar com softwares muito pesados, né? E por que eu falo que ele é interessante para quem quer trabalhar? Porque a galera está fazendo muito isso hoje, investe em uma máquina gamer para poder utilizar nos dois cenários, tanto para trabalho como para diversão também. E em um momento que você tiver um tempo livre ali no seu trabalho, não sei, 30, 40 minutos de tempo livre, você pode aproveitar para estar jogando algo que você gosta. É até bom para você se descontrair também, né, poder esparecer. Ele vem com 512 no SSD, o SSD é o armazenamento, isso é muito bom, porque o SSD é muito mais rápido. É rápido tanto para você poder ligar o seu notebook, quanto para você poder instalar programas, mudar um arquivo de uma pasta para outra. O SSD, galera, é muito melhor do que o HD. Eu, se puder escolher entre um notebook com HD ou SSD, eu sempre vou preferir o modelo que tenha SSD. O SSD é mais silencioso, é mais rápido, gasta menos energia e com o SSD você consegue ter notebooks que são mais bonitos, mais compactos, porque o SSD é super leve, é super fininho, ele não ocupa espaço dentro da sua máquina. Já no HD você tem uma peça física, uma peça mecânica ali se mexendo dentro do notebook, é muito mais fácil de dar problema em HD, é muito mais fácil. O HD consome muito a bateria, o ruído que o HD faz normalmente dá para perceber, principalmente quando ele está trabalhando em alta rotação, a mais de 5.000 RPM. Então, assim, é muito legal você ter um SSD. O SSD, cara, é como se fosse uma memória flash, é como se fosse um pendrive. É tudo muito mais rápido, você transfere as coisas mais rápidas. O SSD para quem joga é fundamental, não tem como hoje em dia você rodar os principais sucessos aí, porque esse notebook é feito para jogar, para jogar, né? Então você vai conseguir rodar os principais jogos que fazem sucesso na atualidade, então o SSD é muito melhor. E ele também vem com uma placa de vídeo, a RTX 2060, uma placa muito boa, voltada para notebooks, é como eu comentei, né? Com 6 GB. Cara, é uma placa feita para quem quer jogar os jogos mais atuais. Gente, o link dele está na descrição, dá uma conferida, é um notebook incrível, não é à toa que ele faz tanto sucesso, ele tem uma tela sensacional, também tem teclado numérico, eu particularmente acho esse modelo muito bonito, acho a linha Legion, é uma linha gamer, é uma linha extremamente especial e não é à toa que os caras fazem tanto sucesso, até por isso eu quis trazer esse vídeo aqui no canal para vocês poderem conhecer um pouquinho mais. Ele tem a tela de 15.6 polegadas, por conta do teclado numérico, é por isso que eu falei, se você trabalha com números, planilhas e você precisa do teclado numérico, é uma opção incrível, porque a máquina é muito potente e você tem ali todas as funções também que dá para ser utilizado no workflow de trabalho. Então eu acho muito legal esse fator. E ele vem com o Windows 10 também, que é um Windows de última geração, é um Windows mais atual que nós temos no momento, né? Então assim galera, é simplesmente uma máquina muito, muito parruda mesmo, por isso que eu quis trazer aqui no canal, porque ela tem muito feedback positivo, a galera curte demais, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, manda para um amigo, para uma amiga, compartilha aí no grupo do WhatsApp da galera e o link está aí na descrição, para quem quiser dar uma conferida, acessa lá, vê todos os detalhes, se você já possui esse modelo de notebook, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você gosta, o que você não gosta, cara, deixa tudo aí nos comentários, vai ser muito bacana e vocês também ajudam várias outras pessoas que acessam aqui o canal. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.